Namastê Beat, você também, você tá legal, eu quero saber e você acredita que no Ceará, aí no Brasil, uma mulher deixou um recado pra um carro mal estacionado e recebeu uma resposta grosseira? Vamos começar! Olha, eu vou até passar perfume pra esse vídeo ficar... Não é minha boca, né? Mas enfim... Cheiroso, porque as palavras que eu vou usar hoje vão ser um pouquinho mal educado, mas só um pouquinho, tá bom? Então tá, olha só, quando eu falo que tem muita gente no Brasil que não tem um pingo de consciência, que não tem um pingo de vergonha na cara, eu não tô falando de todo mundo. Mas você pode reparar que geralmente quando a pessoa é rica, ou ela se acha rica, se acha muito importante, ela se dá no direito de ocupar o espaço das outras pessoas e ainda se dá no direito de ser mal educada. Por que será que pessoas que se acham ricas, que se acham importantes, sempre agem desse jeito? Você já parou pra reparar que essas pessoas que se acham tão importantes não passam de um bando de pé rapado? Um bando de Zé Ruela, gentinha, gentalha, gente da pior espécie? E a gente não tem que respeitar esse tipo de gente não, porque ninguém é melhor do que ninguém. O fato de você achar que você tem um pouquinho mais de dinheiro e que você pode fazer dos outros seu capacho, só serve pra mostrar que você é uma bosta. Nossa, Emerson, que horror, falando esse monte de coisa, mas tem horas que eu não aguento, tem horas que não dá mesmo pra aguentar. Quando eu vejo esse tipo de realidade, esse tipo de mentalidade, as pessoas se sentem só um tiquinho mais importante, nossa, e aí pode fazer o que quiser. Mas pode nada, vai pro raio que o parta, você que se acha nesse tão seleto grupo de pessoas, tá? Bom, deixa eu contar então o caso dessa porcaria de pessoa, não da pessoa que deixou o recado, tá? Mas dessa porcaria de pessoa que deixou o carro mal estacionado. Aconteceu no Ceará, tô aqui com o meu computador, e eu não acreditei quando eu li isso. Então tá, isso aconteceu num shopping em Fortaleza, e uma mulher quando ela chegou e foi tentar estacionar o carro dela, ela viu que um carro grande estava ocupando parte de outra vaga, então ele estava ocupando duas vagas. E ela deixou um recado super educado pra essa pessoa, porque eu acredito que ela não tenha encontrado outra vaga pra estacionar, então teve que estacionar desse jeito, com outro carro ocupando parte dessa vaga. Ela alertou pro problema e ainda foi super educada, fez carinha, sabe, com sorrisinho. Eu vou ler o que ela escreveu pra pessoa dessa picape. Oi, boa tarde, que tal estacionar no melhorzinho da próxima vez? Cuidado ao sair, pois a lateral direita do seu carro está bem próxima à minha. Ela deixou esse bilhete fixado à picape do carro que estava ocupando essas duas vagas. E aí quando ela voltou, pra surpresa dela, ele encontrou o seguinte recado, Vá à merda! Aí, ela postou a foto, né, dessa picape, com o recado, e ela escreveu no perfil dela no Facebook. Cansadinha, sabe, de ter que lidar com pessoas que creem viver num mundo só delas. A esta pessoa, um banho frio de amor. Melhor em você. Que pessoa fantástica, né? Que pessoa educada. Olha, deixa eu dar um recado pro dono da picape? Vá à merda! Você se acha melhor porque você tem uma picape da Mitsubishi? Deixa eu te dar um recado. Eu moro na Austrália e qualquer Zé Mané aqui consegue ter um carro desse, porque isso é carro popular aqui na Austrália. Então você se acha muito melhor porque você tem essa porcaria desse carro. Seu Zé Mané, seu Zé Ruela, você não é nada. E olha, ponto positivo. Todo meu amor pra essa pessoa maravilhosa que deixou um recado tão bem imorado e ainda teve um senso de humor muito mais aguçado por postar essa coisa tão legal no Facebook. Deixa eu dar outro recado pra essa pessoa que se acha toda especial, né? Que manda as pessoas a merda. Um dia a vida vai te ensinar, sabe por quê? Porque a vida é o melhor remédio pra esse tipo de gente. Você que se acha imbatível, você que se acha no topo do mundo, saiba que a vida é uma montanha russa. É, uma hora você tá lá em cima, mas uma hora você despenca. Tudo bem que você pode subir de novo, mas você despenca de novo. E se você não aprender a lição, se você não entender que a vida é cheia de altos e baixos, você nunca vai melhorar como ser humano. E quando você aprende isso, você começa a dar valor às outras pessoas. Você começa a valorizar o espaço das outras pessoas. Você começa a valorizar a cultura, a forma como a pessoa reage em relação a você. Você melhora como ser humano. Bom, por esse recado dá pra perceber que você não melhorou como ser humano e que você nem é um ser humano, né? Porque como eu já disse, você é um cocô. Mas enfim, essa pessoa que vai catar coquinho, que vai plantar badaneira, que vai pro raio que o parta porque você não é nada. Mas pra você que postou essa nota tão bem-humorada e dando essa lição de moral nessa pessoa imbecil, meus parabéns, meu aplauso pra você, porque você sim é uma prova concreta de que com a educação a gente sempre consegue dar o recado certo. Bom, já falei demais. Eu queria saber o que você acha desse episódio ridículo que aconteceu no Ceará. Você concorda que uma pessoa tem esse direito de ocupar espaço da outra? Você acha que esse tipo de gente vale a pena? Você acha que esse tipo de gente merece o nosso respeito? E qual é a melhor forma de tratar um ser humano dessa estírape? A gente dá outro tabef na cara? Ou a gente só ignora? Eu às vezes fico confuso. Eu às vezes acho que ignorar é o melhor remédio. Mas de vez em quando dá vontade de dar umas porradas sim, né? Porque, olha, a gentalha cansa, viu? Cansa a minha beleza. Mas pelo menos eu tô cheiroso porque eu tô perfumado. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, Beach. E não vá merda. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho